Jesus! A gente vai impedir você de espalhar tudo por você. Eles estão mudando. Eu estou fazendo tudo? Ah, eu não sou. Ela é 4 Dead. Não basta... Oh, velho. É que eu estou jogando com o Rafa e com o Tetreu aqui, ô Duzão. Amanhã nós joga o Forzinha, beleza? Oh, meu Deus, está tudo bem. Nós vamos... Espere! Edu3DX2 diz que fui traidor como o Ricardão. Ah, velho. Vou criar uma sala aqui e vou chamar vocês. Dona! Obrigada! Beleza! Aporta o Comando! Quer jogar, Ra... Não, eu não... Eu vou no jogo pra você, não. Qual dificuldade? Agora, no normal ou no avançado? Rapaz... Espere um pouquinho que... Que eu tenho que mexer com o Graco aqui do jogo. Tá, nós vai no experiente, eu quero mais difícil. E nós vai no... Cadê? No colheita de sangue. Só para amigos, tipo de servidor. Melhor dedicado disponível. Vou criar sala aqui, vou chamar. É, da hora, né? Aqui... Convidei vocês... Já escolhi meu personagem aqui, meu personagem é o idoso. É? Mostrar que eu sou velho. Que personagem? Eu sou o tiozão. Eu sou o cara fodão. Nunca joguei jogo com alguém, velho. Pode puxar? Pode. Faltou mais uma. Vivo. Vai entrar um bote ali. Pai. Pai, fecha a porta aí para mim, por favor. Estou gravando para o YouTube, tá? Está bem. O Devol, galera. Assim que eu acabar a live aqui, eu vou começar a editar a live do Devol. E já vou postar no dia seguinte, tá? E a live aqui do Left 4 Dead, eu vou postar em outro dia, tá? Se não, eu não consigo editar tudo no dia. É que demora muito, sabe? Para poder redurizar. Então, é por isso que vai ser um dia diferente do outro. Pai, o Clown. Cuidado para não apagar a luz aqui, tá? Se não, ele se caga. Apaga a luz sem avisar para ele não se dar a cagar. Pai do Céu, meu Deus. Mais ou menos, é que eu botei no modo mais difícil. É? É. O bloco é de salsicha aqui perguntando se o modo era se esse jogo era mais tranquilo ou não. Sim, vamos fazer. E a sense já tá baixa, tá ligado? Tipo, tá... Na barrinha já tá baixa. Ó, vamos. Aí, tá ligado aquele viadão no Tik Tok, mané? Ele me tô igualzinho aqui agora, ele respeita a minha história. Eu preciso de ajuda por aqui! Mas você definitivamente vai ser. Vem, vem. Me ajuda! Como você se sente? Eu tenho você. Abaixa sensibilidade e a baixa sensibilidade e o áudio. Você pode usar o seu médico. Cuidado na minha backa. Tô me curando, o Rafa me metralhou, velho. Ah, Rafa entupiu meu cu de tiro? Ih, lá ele! Falando! Falando velho. Falando... Fica além dele. Assim! Por favor. Você está morto? Vem cá, vem cá me salvar! Você está no topo, Alba. Eu tenho sido melhor. Eu tenho um zumbi em cima de mim. Papo estranho mesmo, o Joy. Eu morri! Firo no caos! Caralho, afa me matou, vai tomar no cu E eu passo no vidro nada Caralho Morri É, vai na frente né, pode matar ele também né René Este lado Caralho 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 O que? Eu não. Ah... Ah... Eu vou bater. T course! Ah... 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 Ah, ah... 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 Ah! Ah, não, não! Há também você! O tiro que deu na minha cabeça, é o quê? É o que você... Eu tiro na cabeça do personagem! Fala, Joy! Como é que você está? Reloadado! A gente matou as outras. Essa eu matei mesmo, foi mal. A gente brisa muito bem. Calma. Calma. Porra, inferno. Eu não tenho tempo para eles. Deixa eu sair. Eu não me sinto tão bom. Quer ver tu morrer de novo? E eu saí do armário. E lá ele? Eu não morreu. Eu não morreu. Quem concorda em diminuir a dificuldade? Eu concordo. Concordo plenamente. Mano, está muito alta. Muito... Espera aí galera. Quase que não dá para ouvir o Rafa nem o Teteu. O som do jogo está muito, muito alto. Vai. E meu jogo! Meu jogo! Cuidado! Isso vai acontecer! Isso vai acontecer! Meu Deus! Eu estou morrido. Eu matei todo mundo. Nós é autista, mas na moral. Diminuou a dificuldade? Eu fiz um tempo um pouquinho. Vamos voltar para o lobby. Vamos voltar para o lobby para conseguir. Mas deixa eu tirar o amigo, muito engraçado. Nós não vamos sobreviver em nosso próprio parênteses. Onde os militares vão ser destruídos. O que é isso, Júlio? Calma, Júlio. O que é isso, Júlio? Calma, Júlio. Você matou eu? Mãe! Mãe! Gente! É... Stop! Começando! Vai! Eu! Afi-baitula, mano. Amor. Eu voltei para o menu aqui, só para combinar. Que engraçado aqui. Juro sacana, velho. Tira na minha cabeça. Eu estava com uma doze, esse curro não foi tentar me matar e se fudeu. Dei um só na cabeça dele. Agora quem vai com o preto sou eu. O preto. Lail. Ô, velho. Ó o racismo, velho. Valeu, Lail, acho que você faz alguma merda, hein? Cadê o... Quem mais rosca? Ah... Ô, Duzão. É... 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 Red Dead, versão definitiva sem conta? Eu não sei, Edson. Qual a versão? Qual... Quer dizer, qual... Qual é a... A... O valor? Quem pegou o meu personagem? Eu. Algum programa? Eu não escolhi nenhum até agora. Que merda. Escolhi o sim. O francês. Ih, sem querer eu saí do... 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 Manda convite de novo. Calma aí. Cancelei a busca, eu vou convidar... Julio Gordo, 25. L Gordo, dá um... Vamo lá. Julio vai com a mulherzinha dessa vez. É... Eu paguei... Duzentos reais no meu... No meu... No meu... Red Dead Redemption, viu? Ô... Porra! Mas foi lá na... Lá quando ele lançou, né, véi? Eu tem... Eu comprei ele pra versão... Na época eu tava com dinheiro... Eu comprei a versão Xbox e a versão PC. Jesus... Amado. No Xbox eu zerei. Caro pra caramba, hein. Não, mentira. Eu tô quase zerando, porque o... 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 O personagem que eu tô usando lá, o... Aquele personagem que já tava... Já tá com tuberculose. Tá pra morrer... O personagem atual. Ele caiu do cavalo uns par dias. Tá quase indo de Vasco, já. É, tem que aproveitar. Verdade, véi! É, cês comprar... Ah, cês comprar o jogo pra mim, eu jogo, ué. Ó, droga, eu não tranco o jogo, né? Mas não tem como... O Steam aqui não tem como rodar online, eu burrão. Tem? Algumas versões não tem. Não tem, não. Mas vira e mexe tá... 20 reais. Red Dead Online? Tu, tu tá vindo só onde, filho? Não, às vezes tá, às vezes não. Oxi. O que é isso? Nunca vi Red Dead Online por 20 reais na minha vida. E eu já? Nem... Nem promoção de final de ano. A primeira coisa que eu ouvi, tem algum tipo de militares fora, não longe daqui. Ó, sem um matar outro, hein. Isso aí já é putaria. Teteu, se... Cê vira, ó. O Rafa, né? Fazer vaquinha pro Teteu? Comprar o jogo? O que é que você está me atingindo? Peraí, tem que ter... Pode atirar em mim, carai. Que Deus. Rafa, deu tiro em nós aí, velho. Em mim não. Ah, qual é? Pode se matar, o bicho burro? Tá atindo nos outros, Rafa, filho da puta. Deixa eu recargar aqui. Que isso, cara? Ah, não, peraí. Tô com pouca vida agora. Ah, cara. Ah, cara. Deve me atingir! O que é que você está atingindo? Ah! 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 Tem que ser na porrada os primeiros lindos. O que é que são esses franceses?! É um sabonete. Porra! Eu não tenho uma história! Eu tenho para ouvir! Oh, dá-lo! Para com atirar em mim, caralho! Eu não atirei! Alguém está com bomba! Eu? Porra! Ah, isso não é engraçado! França tá de sacanagem, véi. Pior que ele é o bote, véi. Não é ninguém, gente. Bote. Atira nele, Júlio. Bote, filho da puta. Pô, ele me matou, véi. Ah, porrada que ele me matou, véi. Estou em problemas. Acabou, o cara vai cair. Foda-se. Não se preocupe, o cara vai cair. Eu vou te pegar em cima aqui. Eu vou te dar na sua carreira. Eu vou te dar na sua carreira. O cara vai cair. Muita. O cara vai cair nos ombres, ô filho da mãe. Foda-se, véi. Vê que ovo. Foda-se. Foda-se, véi. Ajuda ai, eu saco, não tem munição mas não tem Me salva Para de atirar na gente Para de atirar na gente Parou porra Fui vomitado, fui vomitado Fui vomitado Ficou tanta força na cara, eu juro que ele ficou incapacitado Para de atirar em mim, carai Puxa, talvez nem ninguém gostou É maluco o que você faz Você tá tomando um golpe de zumbi aqui que a gente fez Hã? Eu queria que era o Francis né então Eu jamais farei isso As tracts estão lá Tô com pouquíssimo na vida Hã? Tomei Acabei de me rilá Ai eu tiro no zoto cara Essa era um tiro aqui é um porro pra sempre Eu sei disso Nem Corre E aí 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 vem cá vem rápido É isso aí, cara! Ah, o que você tem que jogar? O que você tem que jogar? Ah, o que você tem que jogar? Que isso, cara? Que isso, cara? A gente não vai morrer por esse lado, cara! Senhoras e senhores! Que isso? Eu fiz 29, meu otário. Júlio, você onde tu compra a mídia física? Tem pra play também. A mídia física? Tem que ir na loja, ah... Ah, Rafa, olha. Para com essa merda. Para com essa merda, Rafa. Porra. A mídia física é só no... Tem na Vila Livre da Curitiba? Tem... Nós não temos planos! Mas no jogo de Xbox... Eu comprei lá na... Na... Eu comprei no Mercado Livre e também comprei no... Na Livraria Curitiba. Lá em Maringá. O bagulho eu comprei nessa raiva, filho. Eu comprei muito jogo barato lá. É? 3x50. Pô, aí... Então matei ali, matei em jogo de videogame lá, pô. Matei em jogo de videogame lá original, cara. Eu comprei 3x50, não tô de sacanagem. É? Era para eles. O do vídeo... O fight RTP Coel Price?! Deus! Não é pra eles nos barringirão. Tá capaz de atirar em mim. Morri, eu acho. Ajuda o Mateus. Quem! Help me! Eu sou de uma de um pouco de suave. Vamos, desce. Ele apareceu ali, tá? Apareceu ali. Julio, tu me fez a marca... Julio não, o Rafa não fez a marca que obrigação. Eu me mato três vezes, é, cara. Aí, vai embaixo. Vomitaram em mim. Estou abaixo! Estou deslizando! Estou deslizando! Estou deslizando! Estou deslizando! Estou deslizando! Estou deslizando! Pô, será que eu estou vivo? Uhum. Vai ficar aí também. Meu Deus! Só tem bicho burro, mano. Pega a doce, pega a doce. Hum. Então, ô Rafa, ô Tuzão. É, tem que, tem que ver na Livreira Curitiba. Tem que ver no Shopping, né? O Shopping tem bastante. Por que que o Rafa fica atirando um parceiro, velho? Tem munição infinita. Peraí. Tem munição infinita. Aqui, ó. a doce! Asbrou a bagunça, velho guys. Virou bagunça, velho. O Ж м зем craig e vamo participants. T ReveredEMENTododododododododododododododododododododododododododododododododododododododog,gru. Que diabos? Ok, eu acho que eu posso pegar você de volta dos seus estados. Ah! Ah! É o teu paio que estou sendo minha! Eu estou sendo minha, pô! Não estou sendo tão bem, pessoal. Não estou sendo tão bom! Isso é tão ruim. Ah! Eu estou dentro! Não, eu estou abaixo! Eu preciso de ajuda! Os órgãos estão indo longe de mim. Não! Ah, Lewis! Você tem que me assustar, não é? Resíduos! Eu parei de atirar! Eu parei de atirar em você! Ah, Lewis! Ah, oh! Ah, oh! Oh, não! Não Lewis! Ah! Pimpi! Pimpi! Penúltimo! Você não tem Uno, não, Lewis? Não! Pô, Uno é legal, velho! Uno é muito legal, velho! O que é isso?